Música Vou dar uma bola, vou levar a minha meira para Jacumã Ver o sol nascendo na ladeira no cielo que já é manhã Chega turista, estando lá não quero ver Chega artista, estando lá não quero ver Chega notícia, estando lá não quero ver Só quero ver a onda leve, super crescendo E eu também com ela, super crescendo Minha nega comigo nesse vai, vem, vai, vai Nada de te sentir, sem tudo na paquera A dor não é tolice, conversa já era Aí Jacumã ninguém conversa não Vou pra já, pra já, pra já, pra Jacumã Vou pra já, pra já, pra já Vou pra já, pra já, pra já, pra já Pra Jacumã, vou pra já, pra já Vou dar uma bola, vou levar a minha meira para Jacumã Ver o sol nascendo na ladeira no cielo que já é manhã Se chega turista, estando lá não quero ver Se chega artista, estando lá não quero ver Se chega notícia, estando lá não quero ver Só quero ver a onda leve, super crescendo E eu também com ela, super crescendo Minha nega comigo nesse vai, vem, vai, vai Nada de te sentir, sem tudo na paquera Amor não é tolice, conversa já era Aí Jacumã ninguém conversa não Vou dar uma bola, vou levar a minha meira para Jacumã Ver o sol nascendo na ladeira no cielo que já é manhã Se chega turista, estando lá não quero ver Se chega artista, estando lá não quero ver Se chega notícia, estando lá não quero ver Só quero ver a onda leve, super crescendo E eu também com ela, super crescendo Minha nega comigo nesse vai, vem, vai, vai Nada de te sentir, sem tudo na paquera Amor não é tolice, conversa já era Lá em Jacumã ninguém conversa não Tchau, tchau Tchau, tchau Vou dar uma bola, vou levar a minha meira para Jacumã Ver o sol nascendo na ladeira no cielo que já é manhã Se chega turista, estando lá não quero ver Se chega artista, estando lá não quero ver Se chega notícia, estando lá não quero ver Só quero ver a onda leve, super crescendo E eu também com ela, super crescendo Minha nega comigo nesse vai, vem, vai, vai Nada de te sentir, sem tudo na paquera Amor não é tolice, conversa já era Lá em Jacumã ninguém conversa não Lá em Jacumã ninguém conversa não Até a próxima, um prazer Lá em Jacumã! 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 Lá em Jacumã!